O Procon, aqui na Zona da Mata, recentemente fez um trabalho de fiscalização para saber se os comércios realmente estão cumprindo com o decreto do governo do Estado. A gente vai conversar com o Ian Gabriel, que é gerente regional do Procon, aqui no município de Rolidimora, que vai explicar um pouco mais sobre essa ação. Ian, uma ação que está sendo feita constantemente, como você até mesmo citou, mas que é importante para saber se realmente o comércio tem cumprido com o decreto do governo. Pois bem, Mário, novamente o Procon veio até o interior do Estado, os fiscais de Porto Velho, a respeito do decreto estadual e ver se os comerciantes estavam cumprindo. Realmente a gente constatou, a gente fez aqui na Zona da Mata em torno de 81 relatórios de visita e foi constatado que os comerciantes estão sim aderindo ao uso de máscara, do álcool em gel, questão de aglomeração, já estão bem mais conscientes, até porque a gente já está há um ano de pandemia. Então os comerciantes já estão aderindo, eles mesmo já têm consciência de que... A gente chegou em vários comércios e eles mesmo falaram, não, isso tem que ser feito mesmo, a gente já está consciente. Fizemos visitas em Alta Floresta, Alta Alegre, Nova Brasilândia, e os comerciantes estão bem conscientes disso. Além disso, o Procon também passou fiscalizando a respeito das placas obrigatórias que todo comerciante deve ter para funcionar, que seria a placa do Procon, informando a localidade do Procon mais perto, com o número de denúncia, a placa informativa da lei do troco que deve ter, que a gente vê muito em mercados, que é a questão de que o comerciante não pode forçar o consumidor a levar a bala em troco. Se ele aceitar, tudo bem, mas se não, aí tem que ter essa placa informando. Questão de caixa preferenciais, que a gente viu bastante. Então, passamos mais fazendo um relatório de visita e informando sobre essas placas. É um sinal positivo, que o comerciante está preocupado também, tanto com ele quanto com os colaboradores deles. Sim, sim, a gente tem que até parabenizar, porque a maioria mesmo dos comerciantes já aderiram a isso, a gente, se Deus quiser, já sai dessa pandemia. E nesse finalzinho agora, eles estão realmente aderindo mesmo ao uso de máscara, aglomeração, eles estão aconselhando mais o consumidor do que até da gente, que a gente realmente é uma equipe pequena, e o comerciante está fazendo esse papel grande aí na sociedade, que é fiscalizar o comércio dele e os consumidores que entram sem máscara ou estão aglomerando. Mariana, principalmente para a gente finalizar aqui, o atendimento do PROCON aqui no Tudo, aqui no município de Rúlio de Ambro, como que está funcionando com essa questão do decreto? Às vezes já aconteceu por ligação, via WhatsApp, e hoje está presencial? Sim, Mar, hoje nós temos o atendimento presencial e o atendimento online também. O online pelo telefone que eu já havia passado, que é o 9232-4213, e aqui o do Shopping Cidadão, que é o 3442-9091, e o atendimento presencial aqui, não precisa agendar, pode chegar ali, mas também se quiser mandar mensagem antes para agendar, para falar, estou indo aí, também não tem problema, mas questão de agendamento, a gente não está fazendo também, pode vir presencial, que a gente atende normal.